Uma pena a todos que me odeiam, porque eu continuarei para a glória de Jesus. Oiizinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E se você tá em dia com o canal, você sabe que esse vídeo é uma continuação direta do vídeo anterior, porque eu tava aqui respondendo as perguntas de vocês e eu achei que tem muita pergunta boa, então eu vou fazer um vídeo inteiro só respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Bom, se você não assistiu o último vídeo, vai assistir que tá muito legal. Compra livros com o meu link pra me ajudar enquanto eu ainda tô aqui nessa vida de missionária e comprando com o meu link você me ajuda muito a passar por esse ano aqui em São Paulo e eu agradeço muito a todo mundo que sempre lembra de comprar com o meu link. Sempre tem aqui embaixo e eu deixo no Instagram também. E me segue no Instagram, que por lá também tem muita coisa boa, tem aparecido bastante nos stories pra compartilhar a vida com vocês e por lá a gente tem outros conteúdos de Vika Blogleira, tá bom? Que as plubles voltaram pra glória do Senhor Jesus e por lá tá tendo muita coisa boa. Vou continuar então respondendo as perguntas de vocês que vocês me mandaram lá no Instagram e me segue que na próxima você consegue me mandar a sua pergunta também. O que aconteceu no Twitter? Gente, quem lembra dessa tour do ano passado? Eu acho que eu compartilhei em algum vlog do canal de vlog o que tinha acontecido no ano passado, mas ano passado eu vivi um grande linchamento no Twitter por conta de várias situações. Eu falei sobre anorexia aqui no canal e as pessoas entenderam completamente errado o que tinha acontecido. As pessoas entenderam como se eu tivesse falado que os psicólogos não eram suficientes, que você precisava de Jesus. Quando na verdade eu falei que eu fui a psicóloga, que a psicóloga me ajudou muito, mas obviamente eu testemunhei que Jesus me salvou. E as pessoas distorceram essa história, começaram a me falar muito mal de mim. Uma psicóloga postou um tweet falando mal de mim no Twitter e esse tweet dela viralizou e muitas pessoas começaram a aparecer do bueiro. Pessoas que não me conheciam vieram me xingar, falar mal de mim. Virou uma coisa absurda no Twitter que na época me fez muito mal. E depois também, em uma outra situação, aconteceu de eu ter falado sobre modéstia no canal. Falei sobre se vestir pensando nos outros, pensando em mim, pensando obviamente em quem Jesus é e no que agrada o coração dele. E as pessoas também, veio uma doida lá, uma filisté incircuncisa, distorcer tudo que eu falei. E ela fez um tweet falando sobre como eu tava dizendo que... Atenção para o maior absurdo de todos. Como eu tava dizendo que o estupro era culpa da roupa que a mulher tava usando, o que é um absurdo completo. Eu jamais falaria uma coisa dessa, até porque eu discordo completamente disso. O estupro tem totalmente, absolutamente, somente, exclusivamente a ver com o estuprador. A mulher de forma alguma, ou a vítima, ou o homem que for estuprado, enfim, não tem nenhuma culpa, nenhum tipo de culpa. E essa doida achou que eu tava falando que a culpa era da mulher. E as pessoas começaram... Você sabe como é que é a internet, né? Esse tweet também viralizou. Muitas pessoas começaram a me xingar. Eu fui... Teve uma outra situação que eu comentei no vídeo, inclusive, do Geek Freak, falando sobre o Twitter, que ele tinha falado sobre o Twitter. Que, inclusive, eu amo o canal do Geek Freak. E essa mesma menina foi lá, comentou, virou uma bagunça. Um monte de gente vindo me dar um follow em massa. Porque as pessoas, elas gostam de ser burras, simplesmente. De acreditar em três linhas ao invés de ir a fundo. Enfim, foi um caos. E essa época foi muito difícil pra mim. Muitas outras coisas começaram a acontecer no Twitter. Que, basicamente, vocês sabem, o Twitter me odeia. Joga lá, Vitória 12, no Twitter, que vocês vão ver o que aparece. Ai, Deus. Esses dias eu fiz isso aqui com os meus amigos. Eu fui mostrar pra eles o que o Twitter fala da Vika. E tem gente, até hoje, falando mal de mim no Twitter. Mesmo eu tendo sumido do YouTube. Enfim, as pessoas são muito sem o que fazer, né? Ninguém gosta de ver gente feliz, gente triste se incomoda com a felicidade dos outros. Enfim, essa é a grande tour do Twitter, que me fez muito mal na época. Mas Jesus me ajudou, como sempre. Ele me mostrou que ele me chamou pra internet. E uma pena a todos que me odeiam. Porque eu continuarei para a glória de Jesus. E vou ser perseguida mesmo, não tô nem aí. Não vou parar de falar nada, não. Jesus é bom demais. Vika, você vai voltar pra Maringá no ano que vem? Não vou. Gente, eu contei no último vídeo, que se você não assistiu, vai lá assistir. Não vou voltar pra Maringá, pelo menos não em 2022. Eu tenho uma palavra muito específica de Deus pra continuar aqui. Já tem alguns planos e logo eu compartilho com vocês, pra vocês acompanharem tudo também. Vika, como lidar com a solidão num lugar novo? Sem amigos, sem a família? Cara, não é fácil. Eu, no começo, me senti bastante assim. Inclusive, era um dos meus maiores medos antes de me mudar, sabia? Era de me sentir sem amigas. E é engraçado, porque eu não tava vindo morar sozinha. Eu tava vindo pra uma casa com 14 pessoas. E era impossível que eu não fizesse pelo menos uma amiga. E ao invés de uma amiga, eu fiz 14 amigas e irmãs, que eu amo demais. Eu amo morar nessa comunidade. Eu achava que ia ser um tempo muito difícil, que eu não ia fazer amigos. Mas Deus é muito bom e eu fiz muitos amigos, muitas amigas. Eu amo morar aqui. Mas eu acho que o medo de lidar com a solidão existe, é real. Eu tenho dificuldade de me posicionar politicamente como cristã. Como você lida com isso? Ai, gente, eu não lido. Ai, eu tô cansada. A internet tá maluca. Eu não quero falar disso. Eu acho que eu posso tomar decisões. Eu sei meu posicionamento. Eu sei se um dia alguém me perguntar, eu sei o que eu vou responder. Eu sei o que eu acredito. E eu sei que se Deus me pedir, eu vou me posicionar na internet sobre isso. Mas Deus não me pediu, então eu tô obedecendo. E eu sei que ele me chamou pra outras coisas agora. Agora, eu sei as coisas que ele me chamou pra falar. Eu sei que, por exemplo, o feminismo é algo que eu vou me posicionar sempre contra. Eu vou falar sobre isso ainda mais. Eu nunca fiz nenhum post específico sobre, nem vídeo. Mas eu quero muito fazer porque eu sei o que Deus acha. Eu sei o que a Bíblia diz. Eu sei o que o feminismo diz. E eu sei que eles são totalmente contrários. E tem muita menina caindo nessa mentira. Isso, por exemplo, eu sei que eu vou me posicionar. Eu vou me posicionar contra o aborto. Eu vou me posicionar pelas coisas que eu sei que Deus me chamou pra falar. Mas a política eu tô fugindo, gente. Tô fugindo mesmo. Tô fugindo porque eu estou cansada. A internet tá insuportável. As pessoas são loucas. É tipo, se você não é X, significa que você é Y. Se você é Y e eu sou X, a gente tem que se odiar e a gente não pode se respeitar. E eu sou totalmente contra esse pensamento. Eu acho que as pessoas têm total liberdade pra acreditar e pra pensar o que elas querem. E amém, sabe? Pô, chato. Ah, não, não aguento. De verdade, isso me estressa. Como você aprendeu a se comunicar tão bem? E, gente, eu acho de verdade que isso foi muito coisa de Deus mesmo. Ele, sei lá, eu acho que ele me colocou isso. Eu falo desde que eu me conheço por gente. Meus pais contam que eu sempre falei muito. Eu sempre gostei de falar, de parecer. E isso é engraçado, mas é verdade. E... Eu não sei, meu. Eu acho que eu só fui. Eu sempre tive essa facilidade. Mas eu tenho essa facilidade pra falar e me comunicar. Mas eu tenho muitas dificuldades em outras coisas. Cada um é cada um. Mas eu acho que o segredo da comunicação é saber quem você é. Se posicionar sabendo quem você é. E não tendo medo do que as pessoas vão pensar. Porque quando a gente tem medo do que as pessoas vão pensar, a gente não consegue entregar a comunicação com verdade. Então, se você se posiciona, você confia no que você acredita em quem você é. Quem tá ouvindo, quem vai ouvir, quem vai deixar de ouvir, quem vai pensar, quem não vai pensar. Não importa muito, sabe? Pica, por que você acha que pornografia é traição? Eu falei sobre isso no Instagram. Se você não me segue, me segue lá. E, cara, pra mim não tem como não ser, meu. É o seu namorado ou seu marido olhando uma outra mulher nua e sentindo atração e desejo por ela. Não vou nem falar sobre o ponto de pornografia ser um absurdo. Sobre, enfim, não vou entrar nesse mérito. Porque eu acho que devemos ter convicção de que é. Mas, meu, não faz o menor sentido você descobrir que seu namorado tá assistindo pornografia e não se sentir traída. Eu me sentiria e eu agiria como se fosse uma traição física mesmo. Eu terminaria e... Porque não faz o menor sentido isso. Tipo, não entra na minha cabeça você amar alguém e desrespeitar ela a esse ponto de ver outra pessoa nua. E se, sei lá, se entregar aos desejos da carne por outra pessoa nua, sabe? Namorando e casado, tipo, casado diante de uma aliança eterna diante de Deus. Você trair sua esposa assistindo pornografia ao seu esposo. Ou então namorando, você buscando a santidade, não tendo relação e de repente... Meu, não faz o menor sentido. Sério, não faz o menor sentido. Nem pornografia, nem masturbação, nem nada disso. Meu Deus. Gente, essa é a mágica. Você acha que seu estilo de roupa mudou indo morar em São Paulo? Gente, eu acho que sim, sabia? Eu acho que eu tô bem mais jovem na forma de me vestir. Antes eu não usava tanto tênis, tantas roupas cool. Eu sempre queria estar mais pro sofisticado, assim. Eu nunca fui chique, puiru, essas coisas. Mas eu queria sempre estar mais pra uma mulher mais velha do que pra uma mulher jovem. E hoje eu gosto muito mais desse estilo colorido, despojado, street. E eu acho que eu tô bem mais me encontrando na moda nesse lado do que antes quando eu queria parecer uma executiva, sabe? E eu acho hoje que se eu for executiva, eu vou continuar me vestindo de uma forma mais despojada. Por exemplo, sei lá, um jeans com salto do que com um... Sei lá, uma calça faiataria com salto que eu gostava muito de usar, sabe? Por exemplo, eu lembro de quando eu trabalhava com meu pai, os looks que eu usava pra trabalhar, eu não usaria hoje. Eu usaria, sim, de uma forma bonita, chique, sofisticada, mas mais despojado e colorido. Não sei se dá pra entender. Mas eu me sinto mais livre nesse quesito. Tenho feito combinações que eu não faria também. Por exemplo, meu look que eu vou usar hoje, que eu vou sair, vai ser todo rosa. Então, tô nessa vibe, assim, de experimentar. E tá sendo bom, eu tô gostando bastante. Como que é a sua rotina de São Paulo? Você trabalha? Como que você passa tempo com Deus? Tenho... Eu tô fazendo o Trex, que é um curso de liderança que é integral. Então, de manhã, por isso que eu sumi até, né, gente? Porque é muita coisa. De manhã, eu tenho as aulas, é o período de aulas, mas a gente começa todos os dias com uma hora de adoração, onde o escritório inteiro do Dunamis, a gente se reúne pra passar uma hora adorando e louvando o Senhor. Depois, das nove até meio-dia, são aulas que a gente tem currículo de liderança, de bíblia, de, sei lá, várias coisas. A gente tem muitas coisas legais e aulas incríveis que estão mudando a minha vida nesse período da manhã. Aí, almoço e à tarde, a gente começa a trabalhar nos estágios. Cada um dos... Meu Deus, tudo bom? Pera aí. Cada um dos alunos dos Trex, somos em 16, cada um tem seu líder. E eu tenho o meu líder, que é o Pastor Lucas Hayashi e a Jaqueline Hayashi. E aí, eu fico com eles no período da tarde. E à noite, a gente costuma ter programações diversas, de acordo com o que tem no dia ou com o que tá acontecendo no Dunamis. Enfim, é muito legal e é incrível. Só que é por isso que eu sumi, porque... Um dos motivos, né? Além de muita coisa que Deus tá fazendo dentro de mim, eu não tenho tempo mais. E eu tomei a decisão de vir, eu entendi de Deus que era pra eu vir pra cá. Então, eu tô indo, entendeu? Eu dei tudo de mim esse ano, tô dando até o final agora. Acaba em dezembro. Então, é um compromisso que eu fiz e eu vou até o final dele, mesmo que isso tenha me custado muito, entre aspas, o custado à dedicação que eu tinha na internet. Eu sei que é temporário, ano que vem eu volto. E eu confio no que Deus faz. Eu confio que ele me trouxe, eu confio que ele sabia que eu não ia dar conta de ficar na internet. E nem por um momento eu questiono isso, sabe? Então tá tudo bem. Tem alguma comida ou algo que você não come de jeito nenhum? Vamos falar disso. Vamos falar disso. Que esses dias eu postei uma panelinha no meu Instagram, e eu recebi mensagem de meu Deus, Vitória, você odiava tomate. O que aconteceu? E, gente, sair de casa e ter que morar sozinha e inventar comida, exige que você aprenda a comer. E eu estou comendo muita coisa que eu nunca imaginei comer. Inclusive, minha alimentação melhorou muito. Parei de comer miojo. Eu parei de comer miojo. Eu queria deixar essa parte aqui bem clara. Eu parei de comer miojo. Nunca imaginei que eu falaria isso na minha vida. Mas eu acho que quatro meses que eu não como. Não sinto falta. Eu tô cozinhando super. Tô comendo pimentão, abobrinha, salada, feijão. Ah, Vitória é uma mulher nova. Não tô, assim, vivendo um estilo de vida saudável. Eu ainda como chocolate, essas coisas todas. Mas eu tô muito melhor do que eu já fui um dia. E eu acho que, de todas as vezes que eu tentei manter uma rotina saudável, essa é a melhor, assim. Eu tô realmente entendendo a importância de comer bem. Eu tô cozinhando bem. Eu tô fazendo umas comidas deliciosas. Vou fazer um Masterchef. Vou com Masterchef. Brincadeira. Mas tá sendo muito bom. Eu tô feliz. Deus é muito bom. Eu tô feliz de verdade, assim. Inclusive, como pode comer. Pode entrar. Gente, a Mari, ela é a participação. 30 mil vezes. Especial nesse vídeo. Acabei de testemunhar aqui no meu vídeo, tá? Que eu não como mais miojo. Uau. Ela cresceu, gente. Ela está em uma constante evolução. Constante evolução. Um processo. A gente come miojo, como minha amiga Mariana acabou de testemunhar pra vocês. Tô comendo tomate, cebola. Sou uma nova mulher, gente. Uma nova mulher. Espero muito conseguir fazer vlogmas pra vocês verem melhor disso. Sabe qual que é o negócio do canal de vlogs? Desde que eu fiquei sem minha câmera, que se você não sabe, minha câmera quebrou. Eu sofri um acidente. Eu caí numa trilha e a câmera tava junto comigo e ela quebrou. Simplesmente. Deu pane. Acabou, assim. Eu fui lá na sede da Sony, da Canon, aqui em São Paulo. Fui lá. na única técnica 100% credibilizada da Sony e da Canon. E eles falaram que não tem o que fazer. E eu fiquei muito triste porque foi uma queda muito boba. Mas é isso que tem me atrapalhado, eu acho, no vlog. Porque eu não tô habituada a gravar com o celular, gente. É muito estranho. Além da qualidade não ser a mesma, eu fico triste. Mas eu não vou ser parada por esse problema. Eu vou continuar. Quando que acontece o seu período no secreto? Já que você mora com várias pessoas. Gente, morar com muitas pessoas nunca atrapalhou meu secreto, sabia? No começo eu sentia... Eu ficava mais... Sem entender como que eu ia fazer pra ter. Mas... Prometo. No começo eu não sabia direito como lidar com isso. De morar com várias pessoas e ter tempo com Deus. Mas depois que eu aprendi, gente, é tranquilo. Eu sempre acordo muito mais cedo que todo mundo. A gente tem um espaço que dá pra eu ficar. E normal, assim. Às vezes eu faço devocional com gente junto comigo. No mesmo lugar que eu. E tá tudo bem. Porque a gente tem super intimidade. A gente mora juntas. E o tempo todo juntas. Todo mundo crente. Então... É isso. Não tem um problema não. Sério. Isso foi tranquilo. Eu continuo fazendo de manhã. Hoje, por exemplo. Fiquei um tempão sozinha. Foi tudo bem. Vika, atualmente você tá só no Ministério? Sim, gente. Larguei tudo. Agora tá voltando as publicidades. Por isso eu te peço. Compra com meu link, por favor, na Amazon. Pra me ajudar a comprar comida. Tá bom? Amém? Obrigada. É, eu tô só no Ministério. Mas ano que vem eu vou voltar a trabalhar full time. Vika, qual que é a sua expectativa de São Paulo que foi frustrada? Frustrada eu acho que nenhuma. Eu não tive, assim, uma grande frustração com São Paulo. A única coisa que me chateia é o tanto que as coisas são caras. Tipo, mercado é caro. Pra você ir no mercado mais barato, eu tenho que ir muito mais longe. Então eu acabo gastando mais com transporte. Com tempo. E eu não tenho muito tempo. E aí tem o mercado perto de casa. Prefiro ir no mercado que é perto. E aí eu gasto mais. Enfim. Almoço é caro. Janta é caro. As vezes eu fico muito tempo na rua. E eu não tenho tempo de fazer marmita, assim. Pra eu fazer marmita eu tenho que ficar de madrugada pra eu conseguir levar. São muitas coisas, assim, que são... Que me tiraram totalmente da zona de conforto. São coisas que eu aprendi a lidar esse ano. E aí... É uma frustração, talvez, assim. Essa coisa de gastar muito dinheiro com alimentação. Mas eu tô aprendendo também. E é algo que pro ano que vem, por exemplo, eu quero mudar. Eu quero cozinhar mais. Eu quero fazer marmita pra semana. Pra eu conseguir chegar em casa e ter comida, sabe? Porque meu maior erro esse ano foi justamente chegar em casa muito tarde e não ter comida. E aí eu pensar, meu Deus, ou eu cozinho, demoro pra dormir ou eu peço uma comida. Enquanto eu arrumo minha cama, tomo banho, sabe? Então, enfim. Esses foram os maiores problemas que eu tive esse ano em relação a finanças e alimentação. E aí talvez tenha sido uma frustração. Porque é muito corrido viver em São Paulo. Muito. No começo do ano eu me senti meio engolida, assim, pela cidade. Mas aí eu me acalmei, eu entendi, eu amo estar aqui. E deu tudo certo. Qual a sua cafeteria preferida aí? Gente, eu não tenho como dizer. Tem muitas que eu amo. Eu amo a Tostado, que fica lá perto da Augusta, na Oscar Freire. Eu amo o Starbucks, mas eu acho que isso é coisa de quem não é daqui, né? Não sei. Eu amo o Starbucks. Amo. Tem uma aqui perto de casa também muito boa, que é toda rosa. Tem muitos lugares incríveis. Eu amo. Inclusive no meu Instagram eu tô falando bastante sobre coisas, lugares que eu amo. E talvez eu traga isso aqui pro canal. Eu acho que é uma boa ideia. As tradições do canal vão voltar no ano que vem? Ai, eu quero muito que sim. Quero muito fazer veda. Quero muito o ano que vem, Dezembro da Felicidade. Porque esse ano, Dezembro da Felicidade não vai rolar. Mas quero trazer o vlog, uma Semana da Felicidade. Tudo isso, em nome de Jesus. E você acha que você vai voltar até o mesmo ritmo de leitura de antes? Tá aí uma coisa que eu não sei. Não sei mesmo. Eu quero muito voltar a ler. Eu tô sentindo muita saudade dos livros. Muita, muita, muita. Ano que vem a minha rotina vai ser mais leve. Então eu acredito que eu vou conseguir ler. Mas eu não sei se eu vou conseguir ler como eu lia antes. É algo que só o tempo vai nos dizer. E vocês vão acompanhar. Se você pudesse voltar no tempo, quais livros não leria sabendo que ia aceitar Jesus? Eu acho que eu leria todos os livros que eu li. Talvez eu teria lido menos romance que me deixou carente. Me levou a fazer bobeiras. E sei lá, eu acho que tem muito mais séries que eu não teria assistido do que livros. Por exemplo, do King, meu. Eu não sei se eu leria de novo. Mas eu teria lido, sim. Não sei se essa é uma boa resposta. Mas é o que eu sinto agora. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like se você gostou. Comenta aqui embaixo o que mais você quer ver aqui no canal. Me segue no Instagram. Conta livros na Amazon, por favor. Com o meu link aqui embaixo pra me ajudar. E eu agradeço muito a todo mundo que me ajudou esse ano. Vocês são incríveis. E tem muita coisa boa vindo por aí. Então fica ligado nesse canal maravilhoso. Lá no meu Instagram. Compre livros com o meu link. E eu te vejo aqui na semana que vem. Beijo enorme. Tchauzinho.